E aí galera da Família Terra, beleza? Um pouquinho sujo aí. Episódio número 23, já estamos quase, 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 quase terminando. Daqui uns dois, três dias já estou indo. Eu vou passar a bola para o Ale e o Patriciano aqui. Eles vão dar o final. As obras que eu empreito normalmente, assim, eu não pego tudo, né? Porque, assim, tem algumas partes, assim, que eu não gosto, né? Não é, digamos assim, o que eu melhor me desempenho. Então, eu terceiria isso, contrapiso, piso, elétrica, hidráulica às vezes também. E aí eu fico com grosso, né? Então, tipo, dessa vez eu estou ficando um pouco mais para entregar a casa com mais segurança, né? Já teve o Cassião que fiz, né, algum tipo de parceria, assim, mas não foi necessariamente a mais conveniente, porque no final não conseguia finalizar algumas áreas, né? E dessa vez eu decidi ficar, né, até o final como forma, né, também de passar as seguintes fases, né? Passar essa seguinte fase para o proprietário. Então, nesse capítulo de hoje, aqui, ó, vou estar mostrando, a gente acertou na pintura, né? Nós tínhamos mudado a pintura, correto? Colocamos um pouquinho mais de vermelho para dar um cor mais terracota, né? Também testamos outra pintura aqui com marrom, cara, o marrom ficou terrível. Então, fica novamente essa dica. Pessoal, façam sempre... Olha, esse daqui é o marrom. Né? Façam sempre a quantidade de tinta a mais para vocês não terem diferença de cores, né? Então, aqui a gente fez outro teste, né? Mas já acertamos, né? E fizemos o suficiente, né? Como para essas duas. Nós demos a primeira de mão, né? O branco, a cor branca, é uma cor com cal que você tem que dar duas a três a quatro de mão, dependendo do branco que você quer. Se você tiver uma cor escura na parte de trás, ela vai ficar com essas manchas até você passar uma segunda, terceira e quarta de mão. Então, nessa casa aqui, nós vamos passar três de mão de branco, né? A proporção são dez quilos de cal para um litro de cola branca, para não manchar. E eu sugiro esse daqui, ó. Vocês fazerem ela com padrões circulares, né? Aqui, ó. Eu acho legal porque se tiver algum problema aqui, ó, por exemplo, aqui, está tendo uma diferença. Ainda está secando, né? Mas se esse daqui for uma área que não foi bem coberta, é muito fácil você vir e cobrir. Chato é quando fica, né, com umas pinceladas assim, ó. Esse daqui vai ter mais duas de mão também, ó. Então, nesse padrão circular, eu acho mais interessante, né? Ou, sei lá, é questão de gostos pessoais, né? Ó, está aqui a banheira. Uma dica aqui, ó, para os que vão fazer a banheira, é deixar ela com água durante pelo menos duas semanas, tá? Se puderem. A água vai fazer com que ela expanda, né? Ela se expanda, digamos assim, ela vai fazer com que a água vai fazer com que a banheira tome o seu volume. E qualquer ferida, qualquer fenda, né, ranhura que ela tenha, como você fez o cimento queimado, e o legal é botar a água quase que no mesmo dia, as fendas que ela tenha, é possível que o cimento entre ainda e faça o trabalho dela, tá? Então, aqui fica outra dica aqui, né? Nós estamos aqui na taipa de pilão. Então, a taipa, aqui pessoal, confiram sempre que ela está dura, tá? Ela não pode ter áreas mal socadas. Aqui nós tivemos um probleminha aqui, nessa parte do fundo, né? Que eu tive que corrigir e fazer uma... E ainda estou fazendo essa correção. É porque os cano, onde vai cano, se você não tiver uma distância de pelo menos uns 20 centímetros pra socar, fica... Fica uns pedaços aí, sem... Sabe? Meio que... Dá uma... Dá um... Você vem com um dedo assim, você consegue tirar ela, tá? E às vezes é só um dedo, né? Ou dois, mas estraga toda a arte. Então, eu estou entregando a casa, né? Estou dando geral, estou limpando, né? Passando segunda, terceira de mão. Dando o suporte que os meninos estão precisando aí, né? Pros próximos passos deles aqui nessa casa linda. Estou muito feliz de ter participado. Eu acredito que... Assim, quando eu comecei a trabalhar com bioconstrução, eu fiquei quase seis anos trabalhando sem basicamente ser remunerado. Eu comecei com isso porque pra mim era uma necessidade. Era uma... Não sei como explicar. Eu acho que tem algumas coisas assim que... Se você não faz, você não tá bem, né? Então eu saia pulando de casa em casa, né? De telhado em telhado, de piso em piso. Basicamente por comida e hospedagem. Porque pra mim era muito importante aprender. E às vezes é difícil você cobrar sem saber, né? Então eu criei uma relação diferente com a construção. Eu não cheguei empreitando, não cheguei... Sei lá... Cobrando diária, né? Eu cheguei trabalhando porque eu precisava. No momento eu não tinha filha, né? E tal. Hoje em dia é totalmente diferente, né? Eu não falo pro pessoal fazer isso. Mas pra mim foi assim. Então por isso pra mim é importante assim... Passar esses conhecimentos pra vocês. Sentirem que vocês podem fazer também. Cara, se vocês estão com muita fome, muita vontade. Mas não tem terreno. Pegue um pedacinho de tábua de 3x3. Faz uma matinha. Vai experimentar com as mãos, sabe? Compre uma colher de pedreiro. Uma trena. Aprende a afiar um facão. Cara, faça na sua cabeça primeiro. Construa primeiro na sua cabeça. A casa que você quer. O que vocês sintem, assim... Né? O que vocês querem fazer? Como é que é... Que tipo de construção? Será que é redonda? Será que é quadrada? Qual que é o meu estilo? É... Não... Começa, cara. Compre um lápis de pedreiro, sabe? Faz... Compre uma trena. Aprende a utilizar a esquadra de forma correta, né? Aprende a escolher ferramentas. Cara, não para, sabe? Não para não. Começa. Né? É... Saia da sua zona de conforto. Saia dessa comodidade. Dessa... Eu vou deixar pra amanhã. É... Cara, eu sonhei tanto, 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 tanto com esse momento, sabe? De eu poder estar construindo casas. E eu sonhava e sonhava e, cara, e sempre eu aprendi a fazer o teste de barro com as mãos, né? Com esse da mão, cara. E eu morava na Venezuela na época e cada terra, cada lugar que eu parava, eu parava pra fazer o teste, sabe? Pegava lá e fazia as cobrinhas, bolinhas, pá. E ficava imaginando que tipo de construção vai ser legal aqui. E como é que ficaria a casa, qual que é a cor final. Eu não sabia assentar nenhuma pedra ainda. Né? E, cara, é isso, sabe? Não desiste. Esse daqui são momentos que nós temos que se valer por si mesmo, sabe? E não sou isso, senão que nós temos que valer por nós pra ajudar o que tá na frente nossa. É... O sentimento de reciprocidade, que é aquele que se dá e no final a gente vai receber de alguma forma, é o melhor. Eu acho que é até melhor que a troca. Porque na troca ainda você espera alguma coisa. Quando você dá sem esperar receber, a natureza simplesmente te dá. É uma coisa que eu tenho visto na minha vida. E a constância, a perseverança, a capacidade de errar e aprender, cara. Porque o erro é muito importante, né? O erro é muito. Eu ainda... Né? Eu acho que todos nós erramos, né? E, cara, eu tô tentando aprender cada dia. Então, galera, é isso, né? Cara, o sol hoje tá lindíssimo. Nosso pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja teu nome. Tá aqui. O outro dia, olhando pro céu, deu vontade de rezar essa oração linda. Então, tá aqui, ó. Tá aí o... Um dos elementos que fazem a vida andar, né? Olha aquelas árvores lá, no vento. Seres vivos também, né? Sem psicólogos, né? Sem remédios, né? Sem sistema de irrigação. São seres autônomos, né? Interdependentes. Porque eles não conseguem estar sozinhos também, né? Eles dependem de bactérias, fungos, água, né? Igual que essa casa, né? É um ser também. Um ser vivo. E os que vão morar nelas, né? São seres sensientes também. Então, por isso, é importante fazer tudo com carinho. Né? Ou pelo menos a maior parte do tempo. Eu sei que é difícil. Mas, é isso aí, galera. É isso aí. Vamos nessa. Obrigado, hein? Obrigado, gente.